Sim. o traje botei que ta gente que bacana forte forte se não ta de lacoche não sei se vou usar o lacinho ou campana e o crocodilo estampado no peito chama atenção e o que te impressiona vem seu live e uma anti-hot que os gato legais ta debaixo da cama se eu to de quadre ela se abre perdeu mais para comigo mas no meu peito só cabe o jaca com ele tem o contrato vitalista o laconteiro que mantém o ofício na zona legenda e polo do grito nasceu meata tipo baguita no cenário de guerra ou de labirinto de labirinto levanta a mão e faz o L ele de lacoche sai da frente recalcado que o crocodilo te morde sai da frente recalcado que o crocodilo te morde sai da frente recalcado que o crocodilo te morde faz o L faz o L faz o L ai picadilha maloqueiro navalha no belo eu vou de esporte mas sempre de lagoste é assim que a gente age big croc eu me sinto mais chave combina com ouro e capota cê sabe aviãozinho roubou de verdade no quartet eu fui para em Marte com os de fela eu me sinto a vontade croco na estampa elas ganham a maldade descanso ente que hoje eu vou de live 2014 cê sabe e diz assim elas ganham sacanagem eu já caio na atividade com o estilo eu me sinto a vontade então hoje eu vou falar a verdade andamos de crocodilo mas nunca aceitamos crocodilagem então não vai não reage vai vai não reage que a tropa da lalá tá passando na tua cidade vai vai não reage vai vai não reage que a tropa da lalá tá passando na tua cidade vai 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 não reage vai 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 não reage que a tropa da lalá tá passando na tua cidade eu comprei uma coleira mas não vai tá em choque é que eu vou dar um rolê com o crocodilo da lacoa esse projeto de descer com uma foto não, não e este é o fogão não, não, não vai mais não, não o fogão você louça não, não vai me? não o fogão são algo que não o país inimigasan como depois Aparece um pouco Temo-se